Olá, meu nome é Caco Rocha. Então, eu espero que esse seja o último, talvez penúltimo, antepenúltimo, mas eu não quero mais tratar especificamente desse assunto, que é a questão do ateísmo do Rivanildo e que, posteriormente, agora a gente ficou sabendo que ele abandonou o ateísmo e tem causado alguns problemas entre os ateus e ele, principalmente, aquela coisa, né, até, vamos lá, pelo que eu entendi ali, pelo que eu vi do canal Novo, até cerca de 20 dias ou aí um mês, ele era considerado o papa do ateísmo, agora ele é lixo, é várias outras coisas, né. Então, eu já fiz vídeos anteriores, né, e quero que fique bem claro que esses vídeos foram bem mais ácidos com relação a todo esse processo que o Rivanildo foi tendo, né, porque eu achava que, esse é o meu entendimento, que uma pessoa que tem, passou 30 anos dentro do sistema religioso, já seria tempo suficiente para você entender e compreender todas as nuances desse, desse processo, né, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que é exagero, o que não é, o que é manipulação e o que não é. Então, sempre teci essas críticas com relação a isso, né, e disse das variações dos processos que ele teve, mas já passou, isso foram nos vídeos passados, inclusive, inclusive, de 2017, e esses últimos que eu gravei, já agora, tratando dessa situação, né, eu fiz comentários lá no canal dele e ele acabou lembrando de mim, né, de alguma forma, foi cortês ali, mandou abraço e tal, né, pediu para que pessoas se inscrevessem no meu canal, não, é, mas o que eu vou falar aqui não tem, não tem nada a ver com isso, não, porque, é, necessariamente eu não, não preciso disso e nem, e nem de, de inscritos, nem nada, observem que eu não peço para se inscrever, não peço para dar like, eu não peço para, para nada disso, eu não tenho, esse objetivo não é o meu, mas, é, eu queria, ou seja, depois dessas críticas que eu já fiz, que, na minha concepção, são pertinentes e necessárias, pelo fato de eu já ter convivido, mesmo que virtualmente, com o Riva Nildo, é, achei necessário que elas fossem feitas, mas, eu queria, agora, de um, um, de um outro ponto, é, ser mais empático, né, e também fazer um pedido, que vai ficar aqui, para mim, para poucas pessoas, mas é uma coisa que, para mim, eu acho interessante, é importante fazer um pedido, é, com relação ao, ao que o Riva Nildo, é, tomou, para ele, agora, o que ele está vivendo, agora, é, eu, observem que, o Riva Nildo passou, os últimos, oito anos, como um ateu, então, dá para a gente fazer, uma ideia, ter um parâmetro, e eu, o que eu digo, na verdade, é que, é, nós, todas as pessoas, não só os ateus, que estão ali, ou alguns religiosos, ou curiosos, que estavam ali, naquele canal dele, lá, os originais gregos da Bíblia, nós, é, devemos respeitar, é, o direito do Riva Nildo de mudar de posicionamento, ou seja, mudar de direção, é, mesmo, como eu tenho dito lá, de forma abrupta, eu não sei se, para ele, internamente, foi de forma abrupta, mas, para os seus seguidores, ou aqueles que, acabaram, tendo, o Riva Nildo, como, um, 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 um quiser observar, já está lá no canal dele, você percebe que vai ter uma batalha contra o ateísmo ou contra os ateus assim como faz o Rafael Nascimento, que na verdade embora ele se diga ateu, eu já disse aqui diversas outras formas, desculpa diversas outras vezes e digo aqui novamente, repetindo, que eu nunca considerei Rafael Nascimento e Rivanildo como ateus na verdade, sempre os considerei revoltados com Deus, com a religião como muitos outros que eu conheci aqui durante esses anos que tinham essa mesma pegada que o Rivanildo agora tem e que o Rafael Nascimento tem, embora ainda se auto-intitule o Rafael se auto-intitule ateu mas a mesma pegada entendeu? e agora, lógico, ele vai ter essa cruzada contra o ateísmo e é lógico que ele vai encontrar agora coro, vai encontrar pessoas que vão auxiliá-lo e vão incentivá-lo a fazer é uma nova jornada e a gente tem que aceitar tem que não eu não diria nem tanto eu ou outras pessoas que somos crentes num Deus criador e tal mas os ateus ou seja, eu até escrevi para um rapaz que a gente trocou informações ali via comentários e ele foi muito educado é ateu inclusive filosofia alguma coisa que eu não lembro então eu até falei para eles olha, com relação ao Ivanildo digitei lá é melhor ignorá-lo deixa deixa ele deixa que vocês eu falei assim o Ivanildo está morando na cabeça de vocês escrevi isso e morando de graça ele está pagando nada morando na cabeça de vocês ou seja, estou dizendo que o Ivanildo tem afetado alguns ateus a ponto deles gravarem vídeos e aí eu lembro dos primeiros ateus que eu já falei aqui no Youtube que eram os caras bem mais intelectualizados do que os ateus de hoje vocês me desculpem os ateus que estão militando aí hoje não são aqueles ateus que eu conheci naquela época que muitos deles embora estivessem na plataforma como eu já disse os caras tinham mestrado doutorado outros tinham estavam iniciando ou finalizando e tinham bastante conhecimento tinham bastante conhecimento é lógico que tinham alguns bem mais afoitos isso é normal mas não se compara com essa nova fase dos ateus militantes aqui no no Youtube inclusive eles são um pouco mais agressivos inclusive não só no linguajar né sempre tentando desqualificar e de uma forma muito jocosa eu já tive uma situação dessa com um cara que é biólogo né tem doutorado em biologia que era o Yuri Greco mas o Yuri acho que assim a partir do momento dos terceiro ou quarto ano dele aqui na plataforma talvez até menos ele mudou de postura não condizia com uma pessoa com essas qualificações que trabalhava num laboratório em Canadá fazer aquele tipo de coisa aquele tipo de jogada era muito baixo muito rasteiro e assim até de um certo modo bem infantil mas ele mudou os outros mudaram muitos aqui mudaram de posição lógico continuaram com suas crenças mas mudaram o seu posicionamento pra lidar com essas coisas então agora a gente tem uma nova fase do Rivanildo e ela deve ser respeitada nós precisamos respeitar essa vontade do Rivanildo de fazer as coisas diferentes do que ele fazia nos últimos oito anos e que provavelmente vai se coadunar com o que ele fazia antes de adotar essa nova ideologia esse novo procedimento essa nova filosofia do ateísmo e agora ele não quer mais ele diz que teve experiência e essas experiências o fizeram mudar como outros outras pessoas mudaram e os ateus nunca aceitam tinha um filósofo chamado Anthony Flew ele mudou de posicionamento e passou a acreditar em Deus no final da sua vida e as pessoas começaram a atacá-lo dizendo que ele tinha ficado caquético senil caduco então vejam só como é que as pessoas não é possível você passou então assim alguma experiência a pessoa vive como eu disse no meu vídeo lá alguma epifania aconteceu e essa pessoa mudou e nós temos que respeitar e deixar com que essa pessoa conclua esse ritmo e viva sua vida então assim os ateus devem viver sua vida suas vidas na verdade que são muitos ateus e os que estão incomodados estão revoltados estão chateados vão ter que ou esquecer o Ivanilda ignorava como eu disse ou ter que se debater com ele todos os dias porque provavelmente deve vir chubo grosso por parte dele batendo no ateísmo e como eu disse ele vai usar todas as armas o que ele tinha de conhecimento o que ele tinha ele vai usar agora contra se vai ser bom se vai ser ruim só o tempo dirá e ele vai ter essa cruzada contra o ateísmo dentro da plataforma que agora ele considera tremendamente pernicioso para a vida não só dele como a vida de outras pessoas algo aconteceu eu assisti um vídeo esses dias em que ele está com o sogro da filha e tal ele fala desse relacionamento da filha com o filho do rapaz e se é verdade ou se não é não compete a ninguém fazer uma desqualificação disso mas o rapaz falou que foi orando aos pouquinhos e a fé dele ele acredita que a fé dele ajudou nessa nova fase do Rivanil por algum motivo e que Deus passou a mão e abençoou e foi fazendo mudanças e aconteceu outras pessoas que já se declararam ateias passaram a acreditar eu já vi outras pessoas aqui no youtube também dizendo que passaram a acreditar aí tem um monte de gente aí berrando assim estrondosamente que não é possível que o ateu não pode virar um ex-ateu como não se você vira um de religioso você vira um ateu por que você não pode virar um religioso novamente ou se tornar um religioso sem nunca ter tido acesso existem ateus os ateus puros mesmo eles não nunca tiveram contato com religião nunca foram inseridos na religião então portanto eles não tem essa importância não dão essa importância e acabam tornando ou tendo essa importância alguns ateus pouco se importam e ainda contribuem de alguma forma com religiosos de alguma forma a religião não os afeta esses ateus são puros alguns ateus afetadinhos são muitas das vezes são ateus que já foram religiosos eu vejo muito quando eu vou analisar acabo descobrindo muitos dos que eu vejo gritando aqui que eu assisto os canais de vez em quando mas não assim como lógico como eu acessei canais de ateus nos últimos dias está chovendo de canais de ateus para mim e esse não é o meu interesse de fato eu acabei fazendo essa conexão por conta do Rivanildo mas não é então eu diria que nós temos que deixar o Rivanildo seguir o ritmo dele a vida dele da forma que ele bem quer assim como nós deixamos que ele seguisse sua vida quando ele virou ateu acho que poucas pessoas falaram sobre isso e eu fui o único eu acho que ter falado um pouco mais nisso eu não vi naquela época ninguém preocupado com isso ele cortou as conexões porque agora não fazia mais sentido ele ateu tendo conexões com os desigrejados religiosos desigrejados sendo que em tese ele não acreditaria mais naquilo não acreditava mais naquilo e não fazia sentido realmente não fazia sentido então conosco também foi a mesma coisa não fazia sentido ficar debatendo brigando com o Rivanildo e vendo ele xingar ferozmente como ele mesmo não nega e os vídeos lá também não negam isso então xingava bravamente ferozmente mas para ele isso já deu então se já bastou para ele tem de bastar também para os ateus os ateus tem que seguir sua vida seguir seu curso e deixar o Rivanildo seguir a dele e quem sabe no futuro se encontrem novamente os religiosos clamam que não os religiosos clamam que não acharam muitas pessoas acharam que foi uma perda muito grande de o Rivanildo ter se enveredado por isso por esse caminho mas eu acho que muito poucas pessoas pelo menos só se foi fisicamente pessoas que ele conheceu mas dentro da plataforma eu não encontrei nenhum vídeo de alguém amaldiçoando ele como agora ele tem sido amaldiçoado pelos ateus então é isso cada um segue seu ritmo sua vida seu ciclo e que o Rivanildo tenha paz sossego felicidade talvez uma carga pesada ele tenha tirado de cima dos ombros ele tem um semblante bem menos pesado do que tinha então são coisas que a gente observa espero que não seja temporário nem momentâneo e sucesso para ele nem sucesso para os ateus e cada um segue seu ritmo e seu rumo e vamos viver vamos disputar a plataforma com honestidade sinceridade de respeito é lógico que eu já vi diversos ateus desrespeitosos com relação a religião das pessoas e já vi também os religiosos sendo desrespeitosos como um ateu então é uma luta terrível e assim na verdade é uma luta que tem a ver mesmo com a nossa intolerância com o nosso não aceitar que o outro seja diferente de nós mas é isso valeu muito obrigado até a próxima tchau